Autoridade do município de Ili entregue a residência oficial Polícia Suku e a Suku Herra da Polícia Nacional Timor-Leste, onde utiliza a dogarante a situação racmática e a comunidade de Ilet. Processo de construção de residência da OPS e a Suku Herra, posto administrativo Cristo Rei, município de Ili, finaliza a ONU na completa facilidade de composto russi, sala escritório, dormitório no DAPOR. Presidente Autoridade do município de Ili, Guilherminha Filomena Saldanha, informa orçamento deve utilizar e estabelecer a residência OPS e a Suku Herra, mas os orçamentos da Rua do município de Ili entregue a Rua Nolo Racing Dólares Americano. A BEMB é a nossa responsabilidade, procuramos facilidades para a instituição de saúde, polícia, educação. A BEMB precisa, não precisa, mas infelizmente a BEMB tem problemas. Quando os problemas surgiram, temos que fazer isso mais tempo, mas não temos que fazer isso. que na hoje em maio o orçamento da BEMAC, o governo foi um pacote de desenvolvimento do município. A minha nossa prioridade, a total de 100 OPS, a BEMAC, a BEMAC, a BEMAC, a BEMAC, a Cumprida. Comandante Polícia Municipio Dili, Superintendente Chefe Orlando Gomes Ateten, Comando de Sida estabelecido oficial de supo de servir doależamento do município local que os outros problemas aconteceram. Ihesuco. 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 Comandante agradece a autoridade do município de Ili que planeja estabelecer residências para o PS Ihesuco Rera no reino de Catac e no futuro. Contenha o serviço de Ramos onde estabelecemos residências para o PS Ihesuco Cira Saluc identificado por risco do conflito. Timóteo Guzmão. Holandino Paixeco. Baerte Terri.